Make it up, pessoal, bem-vindos ao Leva Leva É mais uma batalha, eu sou o vosso Boi Pontas E quero anunciar que esta é a última batalha do ano Entre Niva C e Degas Niva C tá a representar o time KD E Degas tá a representar a Bionic O júri oficial desta batalha É mais uma vez o DJ Richelli E vocês já sabem o que devem fazer depois de ouvir a batalha Vão votar na nossa página do Twitter Que é o Leva Leva 15 Mas não vamos falar muito, né? Vamos ouvir rap DJ, sou o tu mambo Viu, Nico? Põe duas bolinhas em cima do e passa no sabão The original mais 2, 4, 4, 5 Meu nome é Degas, tá aqui por the house E eu sou Leo, desolimo, fucker sim Que era antes de mais Eu entrei, ah, tio, tal como entrei nesse game Mas pra estes niggas eu toa Mil, não tentes vir contra mim Sabes que o flow te magoa For real, não tentes seguir o boy Sabes que as duas são um tom E os skills, 10 niggas já me joam Falando bem nem tem skill E Andegas pega o Leva Leva e dá pregas E quem é sem pressa começa a dar leça Não tenta colega, não toca nas telas Que ainda te queima as ice Uh, freezing tipo to na lasca Uh, isso tipo sou designer Yeah, minhas calças são vingadas Sabes, salam rampa, tira o stress Eu e a tuca tamo a sair de um Benz Eles todos sabem bem Há 8 anos com a Nisette e Young K Boys seguem, eu só crio tendência Eles querem bem me ver na retrata Eu criei a minha wave há 10 anos First track, mostrei, respect CEO da Bionic Entertainment Escreva aí com 17 Eu faço arts, eu canto aqui É pela coach, eu projeto Porque a falar sério Eu faço muito mais do que rap Olha a minha gang, chegamos no game Tipo um cometa, gangbang Todos que tentaram curta a febre Então vem, vamos levar tudo na boa e chila, right? Não vai ser bonito se eu me chatear, yeah Mano, eu sou da paz, mas não tentes testar, tá? Porque eu não bifo dreads, fico com as suas gatas Usa minha clique no MAPI 1 Fiz várias vibes, muitos freestyles Agradei os gregos, até os troianos Quis dizer troianos e gregos Manto D4, uma gata de 4 com facas Mas só tô dizendo compacto ou lore Sabem, tão bom som de cor, mas sonho off Vamos rebentar tipo molotov Fazer ruídos ou faço ultrassões Deve ser por isso que disco num off Nem o Degas não mudou Ao contrário do meu flow Vou dar uma mansa à minha vó No mais ou menos fomos o único bro E sem ela não seria o que sonda Eu gravo hoje, fica tipo abadão No rap só tá da trabalho Jovem visionário com o flow é dope Tô flow pra mim é antiquado Tô flow abandonado, por isso é bem dope Pergunta bem na tua artigo O sabor da minha... Ela diz que é bem doce Eu sei que racismo é crime Mas não consigo resistir Calma deixem-me sorrir A gente tem NGA e o moço ficou mais escuro Nem vai estar mais bonito Terrompeu é tipo azar Não me custa nem um cochilo E a minha paciência anda curta Tipo a força memória Eu vou mudar de informação Porque tua frase é muita história Esses rappers Bolo e fofos Eu sou dono da vaná Depois de me ouvir no beat Num vazar cor da manhã Nem vai se foi condenado O assassinato do monstro Só sabiam que era escuro Mas não encontraram cor Foste do passado no passado Enterrado no camama Meu e o degas Não temos bifo Meu foco hoje é fazer grana Isso não é música Desabraçar Ninguém veio da passada Isso é rap E quanto é o rap Eu sou mais vado E da minha banda E tem brincadeiras Como sem maneiras Não conheço modos Que como com as mãos Tu pego Te enterro Tu mato Te ferro Depois vou pra ilha E depois to final Tu pego Te enterro Tu mato Te ferro Depois ainda choro No teu funeral Porque eu... Rompos sem vestígio Salvo o teu prodígio Te ponho na una Depois não falas mais comigo Essa minha força é suprema Essa tua pra mim não Do jeito que as coisas vão Eu vou comandar nação Alfa Music Eu vou comandar nação